Luiz Fabiano 9 minutos do segundo tempo Luiz Fabiano vai tirando o atraso É o terceiro dele no jogo E ele vai pra galera Outra vez uma bola ali pelo meio Veja aí de novo a chegada do Denilson A bola vertical O Luiz Fabiano vem, o goleiro tá saindo Faz a primeira defesa, mas no recorte outra vez Luiz Fabiano pra rolar, pra dando o 3 para o São Paulo 3 vezes Luiz Fabiano 0 para o Independente E aí, Milorão? Personagem do jogo, Luiz Fabiano Não só pelos 3 gols marcados Até aqui, Milton, mas pela movimentação Você percebe que, exceção feita ao primeiro gol Que ele ficou com o rebote ali da boa jogada Do Lucas